Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo até combino Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito E agora eu penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar Faz conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo, eu vejo, eu vejo, ah Saio no espelho pra tentar ligar Invento mil acasos pra te esbarrar por aí Não sei o que eu faço, eu quero mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele, que a rima fez efeito E agora o mês de inteiro, só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém, eu quero você Eu quero você Eu quero você Ah, 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 ah É bom demais querer alguém, e é você que eu quero E é você que eu quero Como que eu vou dizer pra ele, que eu quero aquele beijo Que eu sei guardar segredo, ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela, que eu amo o seu jeito Que o seu óculos é maneiro, que ela faz minha pupila dilatar Que ela faz minha pupila dilatar Aqui nós vemos plantas de todos os modelos da América Latina, tá gente? Isso aqui são plantas famosíssimas no mundo inteiro E até outros planetas também, tá gente? Isso aqui, um chá disso mata pessoas, tá? Dessa aqui já cura visão, quando a pessoa não vê, no caso E essa daqui é a mais importante Essa aqui você engravida, da folha mesmo você toma um chá E já engravida, é uma coisa louca Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me pôs na geladeira Poxa Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, nada bem Se você tá bem, tem, tem Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem A glória não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, cê perde seu sono E fica carente, tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho, você e eu colagem Aí sim, dá água na boca Feche moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você é um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Não me deixa lá fora Eu sinto abandono E fico carente, tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho, você e eu coladinho Aí sim, dá água na boca Feche moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio E nesse dia frio Vinha que tá do seu lado, meu Você me deu um gelo Uma canção de amor Pra parar Uma canção de amor Uma canção de amor Uma canção de amor Uma canção de amor Sem refrão Sem refrão Sem refrão Pra você não cansar De me ouvir Repetindo em silêncio Que essa noite Você dorme aqui Uma canção de amor 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 Ela era lá da barra Ele de Ipanema Foram ver um campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom Mas só deu problema Só deu problema A menina chegou gigante Cheia dos esquema Um moleque apaixonado E ela toda pena Ele queria um amor Ela só tinha pena Só tinha pena Enquanto ele dormia Mal ele sabia Que lá no pé da areia Outro chama de sereia Essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia Mal ele sabia Que lá na casa dela Ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Satarema tava quente e ela toda fria Falando que é pra festa que ela nem ria Mesmo levando o peito dele não desistia Apegado nos momentos que tiveram dia Sem noção da situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina, enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Ele vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Logo, logo ele, que era difícil de se apaixonar Logo ele, vai ter que superar, vai superar Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Essa menina solta Tretta, tretta Esquece, esquece, esquece Esquece, esquece Esquece, esquece Esquece E você Eu posso sempre ser tua vitamina D E com você eu lanço sociedade Pra curar de vez essa ansiedade Junto umas mobílias pro teu lar Que juntos não faz mal ser bipolar Me deite, sou o teu divã meditação Que a vida já tá cheia de pressão Vem dançar Vem farrear com calma Vem dançar Que dançar É alforrear a alma Vem dançar Vem farrear com calma Vem farrear com calma Que dançar É alforrear a alma Será, menina Que você deixe eu ser tua serotonina Deixa que minha vida anime você Eu posso sempre ser tua vitamina D E com você eu lanço sociedade Pra curar de vez essa ansiedade Junto umas mobílias pro teu lar Me deite, sou o teu divã meditação Que a vida já tá cheia de pressão Vem dançar Vem farrear com calma Vem farrear com calma Que dançar É alforrear a alma Vem dançar Vem farrear com calma Vem farrear com calma Que dançar É o forrear a alma Vem menina, menina a alma Vai arrear, é o forrear a alma Vem dançar menina, vem menina Vem menina, menina a alma Vai arrear, vai arrear o forrear a alma É o forrear a alma Será, menina, que você deixa? É o forrear a alma Vem cá, pra fora da cama São duas da tarde, vou ali ver o mar Vê lá, não dorme de novo Tá linda a paisagem, não dá mais pra esperar Vou ali me desagregar Pra onda azul juntar Somente o que for bom O resto vai passar No mergulho eu falei com Deus Quando eu sair do mar Vou me lembrar do dom Que é poder respirar Não dá para dar Oh 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 Vem cá, pra fora da cama São duas da tarde Vou ali ver o mar Vê lá, não dorme de novo Tá linda a paisagem Não dá mais pra esperar Vou ali me desagregar Pra ondas o juntar Somente o que for bom O resto vai passar No mergulho eu falei com Deus Quando eu saí do mar Vou me lembrar do dom Quer poder respirar Oro 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 A sala de estar, mas amanhã a gente tem que trabalhar E disse que gosta do drive, da minha voz Que quer me guardar num pendrive, pra gente ficar só As longe do caos e perto da plenitude Eu disse, querida, foda-se o mundo, a vida vem após E se na vida a gente não se encontrar Vão dizer que não era pra ser, mas nem vão me escutar Quem falar não faz acreditar Nosso mundo tá mais blindado que os tanques do Zewa Mas tá tudo bom quando ela colar Bonita no pique das mina do Lemplon, yeah Mas tá tudo bom quando ela colar E eu até já fiz café, pra tu não ver me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby, fica, a gente faz um funk na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar E eu até já fiz café, pra tu não ver me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby, fica, a gente faz um funk Mas amanhã a gente tem que trabalhar E eu até já fiz café, pra tu não ver me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Chega 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 Bem devagar Calma Só me beija Cala Minha boca Me leva Desse lugar Minha Sina Gana Suicida Morte Morte Divina Doce Tangerina Boa No licnico E me ganha, na manha, pra me acabar Minha sina, gana suicida Morte divina, doce tangerina Ai, 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 ai Em câmera lenta acompanho teu suor Te encontro ao meu A gota da seiva do céu Ninguém faz melhor do que você e eu Me agarro na tua boca Daqui não largo nunca mais Me agarro na tua boca Morte divina Doce tangerina 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 Quem me dera ter Força pra essa dor não arder mais Mas como faço Longe de mim você está E isso só me faz lembrar Que nem tudo é fácil Mas se eu deixar pra lá Vai escurecer dentro de mim Esse sentimento Não vou deixar pra lá Vou fazer de tudo pra aceitar Que você saiu daqui E agora Longe de mim você está Deixa que o céu vai me contar Como faz pra ser feliz Eu não vou desistir Nesse novo mar que você está Que as ondas te entreguem num bom lugar Onde você possa ser feliz É o que eu quero pra você Tive medo, criei monstros Acostumei a achar mais que sentir E esse medo tremeu em mim Só não me mostre nem se esforce Aquilo que te fez sair daqui Porque vai doer em mim E agora E agora Longe de mim você está Deixa que o céu vai me contar Deixa que o céu vai me contar Como faz pra ser feliz Eu não vou desistir Nesse novo mar que você está Que as ondas te entreguem num bom lugar Onde você possa ser feliz É o que eu quero pra você É o que eu quero pra você Longe de mim Longe de mim você está Deixa que o céu vai me contar Como faz pra ser feliz Eu não vou desistir Nesse novo mar que você está Que as ondas te entreguem num bom lugar Onde você possa ser feliz É o que eu quero pra você É o que eu quero pra você Onde você possa ser feliz É o que eu quero pra você Eu gosto tanto dela E ela diz que me ama Eu gosto tanto dela E ela diz que me ama As coisas começam simples E depois vão crescendo Ai, ai A gente vai vivendo A gente vai se envolvendo Até descobrir que está feliz Ou sofrendo Ou sofrendo Coração 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 Amor Ela diz que me ama Ela diz que me ama E 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 ela diz que me ama Ela diz que me ama E ela diz que me ama E ela diz que me ama Eu gosto tanto dela 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 Eu achava coisas que eu não acho mais Cabia em roupa, sentimentos que já não me servem mais O tempo corria, me sentia sempre um passo atrás Na pressa em busca do que me traria a paz Encher vazios, tornar sonhos reais Mas o medo é sim teu inimigo de outros carnavales Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações O ontem passou, e o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou, me transformou no que hoje sou eu Eu achei que nunca fosse superar A dor que é perder alguém e ter de continuar Mas soltei mais forte do que eu poderia imaginar Pensei mais de um milhão de vezes sem parar Em desistir de mim, por não acreditar E hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações O ontem passou, e o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou, me transformou no que hoje sou eu Tudo que mudou, me transformou no que hoje sou eu Tudo que mudou, me transformou no que hoje sou eu Tudo que mudou, me transformou no que hoje sou eu Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvir dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi E coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Na, na, na Na, na Na, na Amém.